A palavra é Maria Celeste Lima, que pediu a palavra agora. A palavra é Maria Celeste Lima, que pediu a palavra agora. Bicho orgânico. Nós temos hoje uma política nacional de resíduos sólidos, temos um plano municipal de saneamento básico, ainda dentro desse plano, não é a gestão de integrados resíduos, mas é a gestão de resíduos, e que hoje não se fala mais em lixo, hoje se fala em resíduos e rejeitos. Resíduos é tudo que pode ser reciclável, o município pode não conseguir reciclar, como hoje, o resíduo orgânico, mas pode iniciar um processo no município de valorização desse resíduo para a compostagem, para uma destinação correta desse resíduo, que é o resíduo orgânico. E também temos resíduos recicláveis, aqueles setos, que eles devem ser encaminhados para as cooperativas, também tem quatro cooperativas, organizadas no sistema de autogestão, autonomia, dentro de um processo, inclusive, secretário de Trabalhinha de Estatismo, processo de economia solidária, ele, inclusive, o município tem somente quatro cooperativas e tem capacidade para 50 cooperativas, numa média de 30 trabalhadores, que representa 30 famílias e mais de mil, duas mil pessoas sendo beneficiadas da separação, da destinação correta, de resíduos sólidos recicláveis no município. Então, assim, o meu questionamento é a denominação desses containers de lixo orgânico. Não existe mais lixo, nós temos resíduos e rejeitos, e orgânico não é lixo. Então, eu gostaria, para a gente poder falar que é uma terceira geração de lixo, que essa denominação fosse alterada. E eu queria deixar aqui com vocês uma moção de indignação, tanto para os representantes do Legislativo como para o Executivo. E vejam aqui que tem muitas autoridades presentes, e fico muito feliz porque essa questão de resíduos sólidos é uma questão importante para o município, nós temos que avançar. O município, no seu plano municipal de saneamento básico, fala do SIVAR, inclusive destina nesse plano municipal de saneamento básico 300 milhões de reais para a implantação do SIVAR. O SIVAR é um complexo integrado de valorização dos resíduos. Os resíduos não podem ser mandados para outro município da forma como está sendo mandada, porque a política nacional de resíduos sólidos, que demorou 20 anos no Congresso para ser aprovado, porque tinha mecanismos lá, que responsabilizavam os geradores de resíduos a se responsabilizar pela volta dele para a cadeia, de resíduos da cadeia, do ciclo de vida dos resíduos. Então, assim, isso demorou 20 anos porque hoje os geradores desses resíduos precisam se responsabilizar pelo retorno deles. Tem toda uma nomenclatura de responsabilização dos geradores, dos produtores desses materiais. Então, eu gostaria muito que essa dominação fosse alterada, porque isso não pode realmente acontecer no município como o nosso. E eu preciso colocar aqui para vocês, as nossas cooperativas de catadores de materiais recicláveis estão agonizando sem materiais recicláveis. E eu queria fazer uma pergunta para essa plenária aqui. Quem daqui faz a separação de resíduos recicláveis e destina corretamente para a reciclagem, para as cooperativas? Quem separa? É, mas não tem quem está lento. Tem que separar. Não, eu não quero entrar. Eu não quero entrar nesse... Por favor, só um minutinho. Mas o que o municipal de saneamento básico, a gestão do município, diz que 75% das residências do município faz a separação e destinação corretamente. E não é verdade. E eu gostaria que fosse... Eu gostaria só deixar um pedido aqui que eu pudesse ser chamada para uma reunião com esse grupo de acompanhamento do plano municipal de saneamento básico porque nós fizemos um questionamento da prefeitura em relação a esse plano e veio respostas muito lacônicas, muito sem conteúdo. E a gente não sabe o que foi a nossa comunidade. Isso é uma questão. A audiência pública precisa ser no período da noite. Né? Isso! Muitas pessoas aqui, não há dois, muito pequenas. Eu me preparei para vir à noite e quando tomei conhecimento que era esse horário, me complicou toda a vida. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que me retirar porque eu tenho compromisso agora às 16 horas. Certo? Muito obrigada. 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 Obrigado.